1.500 cartilhas foram produzidas pela Secretaria de Saúde de Tijucas para serem distribuídas em uma ação que acontece amanhã em dois pontos da cidade. Um será em frente ao terminal rodoviário e o outro no início da avenida Ercílio Luz. Segundo a prefeitura, a cartilha feita pela editora Amigos da Natureza tem uma linguagem adequada para o público escolar. Mas a ação também é voltada para o público adulto, contando com esclarecimento de dúvidas e o acesso a testes rápidos. Durante o mês de dezembro, as unidades básicas de saúde também estarão repassando informações sobre a doença e disponibilizando os testes. No último domingo, foi celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Tijucas, há registro de 391 pacientes infectados e em tratamento, e 12 pessoas foram atendidas por exposição sem proteção. Números estes que preocupam.